Eu vou chamar agora o Bispo Nacional, a Bispa Nacional, Bispo de Oração e a Bispa. Nós vamos agora fazer um momento de intercessão pelas igrejas. Vou convidá-los ao altar, vamos receber os nossos bispos com um lindo aplauso. Nossos bispos vão interceder agora pelas igrejas, cada um fazendo a expressão da sua fé. É muito importante nesse momento estarmos todos unidos. Coloque a sua mão aí sobre o seu coração e una-se em concordância à liderança nacional da nossa igreja. Glórias a Deus. Esse é um momento profético. Um momento onde nós cremos que a palavra de Deus há de se cumprir. Porque a palavra nos ensina que, aonde dois ou mais estiverem reunidos, no nome do Senhor, Ele está presente. E diz também, que muito pode pela sua eficácia, a súplica do justo. Que dirá de uma comunidade de justos. Que dirá de um grupo, de uma igreja reunida. Creia que o impossível se tornará possível. Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos, em primeiro lugar, para te agradecer. O meu coração, o nosso coração é grato a ti, Senhor. Por este momento que estamos vivendo. Por esta oportunidade de ouvirmos a tua voz, através deste altar. Que tem nos orientado, nos direcionado, nos conduzido a um caminho perfeito. E aqui estamos, Senhor, como uma igreja obediente. Uma igreja que é temente a Deus. E sabe que tudo aquilo que foi ensinado, foi a voz de Deus soando claramente aos nossos ouvidos. Para que possamos fazer, praticar. Para que possamos, Senhor, em obediência. Colhermos, Senhor, os frutos desta obediência. Ó Deus, declaramos em nome de Jesus. Ó Deus, uma igreja avivada. Uma igreja poderosa. Uma igreja triunfante. Declaramos, Senhor, sobre cada igreja aqui presente. Sendo representada um crescimento sobrenatural. Alarga, Senhor, os limites de cada líder. De cada igreja. Que aonde eles estão implantados, Senhor. Haja um crescimento sobrenatural. Traga, Senhor, aquelas ovelhas que estão dispersas. Ó Deus, aviva o coração, Senhor, de cada liderança. Aviva o coração, Senhor, de cada membro. De cada membro do corpo ministerial que faz parte de cada igreja local. Para que com fervor, com unidade, com o mesmo Espírito, na mesma fé. Eles possam caminhar juntos e verem, Senhor, este crescimento que o Senhor outorga neste dia para cada um de nós. Em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, a provisão necessária. Declaramos, Senhor, que sobre cada ministério, Senhor, está a Tua bênção. Está a Tua provisão. Está ao Teu favor. Para que haja, Senhor, para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Assim, com fé, Senhor, nós cobrimos cada igreja com a Tua bênção. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos chamados para uma grande obra, Pai. Sabemos também, Senhor, que não é fácil, Pai. A Tua palavra diz que aqueles que quisessem viver piedosamente seriam perseguidos. Aqueles que quisessem viver sendo tementes a Deus, obedecendo ao Senhor de coração, sofreriam perseguições, sofreriam ataques do inimigo, ataques fortes, contínuos. Nós sabemos disso, Pai. Por isso, neste momento, eu quero orar pelas famílias. Sim, Deus. Pelas famílias do ministério, pelas famílias dos líderes dos ministérios. Sim, Deus. Eu peço para que você fique de pé neste momento. Se você estiver com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, seus filhos, dê a mão ao seu familiar. Você que tem a sua família aí do seu lado. E vamos interceder, porque nós sabemos que o inimigo tem lançado fortes e grandes dardos contra as famílias. Dos líderes dos ministérios. Contra as famílias daqueles que trabalham no ministério. É verdade, Deus. Porque destruindo a família, destrói o ministério. O inimigo, ele é sagaz, ele é astuto. E eu sei que muitos têm tentado viver piedosamente, mas o inimigo tem sido tão sagaz, que essa pessoa está quase cedendo. Porque não aguenta mais ser perseguido. Por tentar ser temente a Deus. Mas neste dia, esses dardos do inimigo serão apagados em nome de Jesus. Você vai resistir firmemente na fé. Você vai vencer. O inimigo veio por um caminho para tentar destruir o seu ministério. Destruir a sua família. Mas ele vai fugir por sete. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Neste momento nós clamamos a Ti, Pai. Nós levantamos a nossa voz dentro do Teu templo, Senhor. Para interceder pelas famílias do nosso ministério. Para interceder, Senhor, pelas famílias dos líderes. Pelas famílias daqueles que têm empenhado suas vidas em prol da Tua obra e do Teu reino, Pai. Nós declaramos agora rechaçados todos os dardos inflamados do maligno, Senhor. Todo dardo de tentação. Tentação por sexo alheio. Tentação até mesmo por desistir do ministério. Tentação para abandonar a família. Tentação para maltratar a esposa, o marido. Tentação para desistir de tudo, Senhor. Senhor, apagamos esses dardos inflamados. Apagamos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bata em retirada inimigo do povo de Deus. Sim, Deus. O inimigo não vai prevalecer. Não vai. As hostes malignas não vão prevalecer. Sim, Deus. Maior é aquele que tem um propósito grandioso para as nossas vidas. Maior é o nosso Deus. E nós vamos permanecer firmes sobre a rocha. E declaramos famílias abençoadas. Declaramos lares abençoados. Declaramos casamentos restaurados. Declaramos relacionamentos interfamiliares restaurados. Pais com filhos, filhos com pais, maridos e esposas. Declaramos famílias que sejam luz para esta terra. Sim, Deus. Não queremos famílias que sorriam dentro da igreja e chorem dentro de casa. Sim, Deus. Declaramos famílias felizes dentro da igreja. Começando dentro de casa. Porque a nossa igreja tem que começar dentro do nosso lar. Declaramos a Tua paz, Jesus. A Tua paz que excede todo entendimento. A Tua paz, Senhor, que não é a paz momentânea que o mundo oferece. A paz que vem do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus a paz do Senhor dentro dos lares. Eu declaro o amor de Deus. O amor de Deus fluindo da vida do marido, da esposa, dos filhos, dos pais. Em nome de Jesus. Declaramos que as nossas famílias são famílias de Deus. São famílias que resistirão a tudo. Sim. Permaneceremos inabaláveis. Eu creio, Deus. Venceremos tudo. Diga, eu vencerei tudo. Eu vencerei tudo. Minha família vencerá tudo. Minha família vencerá tudo. Diga, minha família é abençoada. Minha família é abençoada. A minha família é de Deus. A minha família é de Deus. Seremos um exemplo para essa geração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E aqueles que estão aqui, Senhor, desejando formar uma família. Coloca as pessoas certas, Pai. Tira as pessoas erradas do caminho. Sim. Não permita, Senhor, que o inimigo coloque ninguém que seja pedra de tropeço na vida de um servo Teu, Senhor. E que todos nós, Pai, Aleluia, Deus. Vivamos verdadeiramente, Senhor, a Tua Palavra dentro das nossas famílias, Pai. Glória, Deus. Porque essa é a Tua vontade, Senhor. Tu deixaste escrito na Tua Palavra. Qual é a Tua vontade para as famílias? Qual é a Tua vontade para os maridos, para as esposas, para os filhos? Sim. Para aqueles que almejam o ministério? Para aqueles que já têm o ministério? Sim, Deus. Tu deixaste na Tua Palavra, Pai. Sim, Deus. E que sejamos crentes fiéis. Amém. Verdadeiros, Pai. Amém. Sinceros. Amém. Que a nossa família seja sal e luz nesta terra, Senhor. Assim nós declaramos. Diga, eu recebo. Eu recebo. Creia que todo o dardo do inimigo contra a sua família já foi apagado neste dia. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Senhor, em concordância com esta oração, eu oro a Ti conforme Davi fez no Salmo 27, que disse, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem ficarei com medo? Quando os perversos inimigos e adversários vierem a mim para comer da minha carne, eles tropeçam e caem, ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que a guerra se levante contra mim, nisto eu estarei confiante. Uma coisa desejei ao Senhor que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em Seu templo, porque no tempo da dificuldade, Ele me esconderá no Seu pavilhão, no segredo do Seu tabernáculo, Ele me esconderá, Ele me porá sobre uma rocha. E agora a minha cabeça será levantada sobre os meus inimigos ao meu redor, portanto oferecerei em Seu tabernáculo sacrifícios de alegria. Sim, eu cantarei louvores ao Senhor. Senhor, estamos aqui na Tua casa, Te oferecendo o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E nós cremos nesta palavra, não importa o inimigo, se é um diagnóstico médico, não importa se é uma doença, qualquer coisa, Senhor, Tu nos garante este esconderijo em Ti, o qual podemos confiar na Tua palavra e no Teu poder, não temeremos mal de coisa alguma, Senhor, porque o nosso coração está firmado em Ti, nós estamos firmados sobre a rocha, nós cremos que a nossa mente é a mente de Cristo, nós cremos que o nosso corpo é um corpo saudável, porque pelas Tuas chagas já fomos sarados. Por isso, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus, mentes sãs, corpos saudáveis, nós declaramos que já caiu por terra todo espírito de medo, todo espírito de síndrome do pânico, todo espírito, Senhor, que tenta amedrontar o Teu povo. Nós cremos, Senhor, no Teu poder e por isso não vamos desistir, nós vamos seguir adiante, porque a jornada é longa, Senhor, mas foi Tu que nos chamaste, nos separaste e nos capacitaste, Senhor, desde antes da fundação do mundo, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus que não temeremos mal algum, nós declaramos agora na vida de cada irmão um espírito de intrepidez nunca visto antes, um espírito de coragem, de seguir em frente, porque sabemos que com Jesus nós andamos sobre as águas, as águas não nos submergirão, o fogo não nos queimará, nem um fio de cabelo será chamuscado, porque nós temos a provisão do Senhor, nós temos a cobertura espiritual do Senhor, nós temos anjos, ministério angelical ao nosso redor e nós cremos que a Tua palavra diz, Senhor, que onde colocarmos os nossos pés será abençoado e onde colocarmos as nossas mãos prosperará em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O Senhor tem falado a Deus, desde esta manhã, ó Pai, através do profeta deste ministério, do mover do Teu Espírito Santo no nosso meio, deste vento impetuoso do Espírito renovando, sopra, Deus, revigorando, ó Deus, a nossa igreja, o nosso ministério, as igrejas locais, sim, Senhor, em nome de Jesus, então eu quero orar pela vida espiritual das igrejas locais. Ó Pai, nós temos uma fonte dentro de nós, a Tua palavra diz que no dia que o Espírito veio e selou, nós recebemos a unção, nós recebemos a autoridade e nós recebemos também os carismas, ó Pai. Portanto, ó Deus, que em cada ministério, cada igreja local, que haja a manifestação dos dons do Teu Espírito Santo, ó Pai, ó Deus, que haja a manifestação dos dons de poder, ó Pai, que haja a cura divina, Senhor, que haja a operação de maravilhas, que o dom da fé se manifeste em cada ministério, ó Pai. Senhor, que haja também, ó Deus, a manifestação poderosa de comunicar a Tua palavra, que haja, ó Senhor, a manifestação do dom profético, do dom da profecia, dos dons de línguas, dos dons de interpretação, Senhor, que Tu possas mover os ministérios aqui, que eles saiam daqui, ó Deus, simplesmente contagiados, movimentados, ó Pai, pelas essas águas do Teu Espírito que aqui correm. Senhor, que haja também, a manifestação dos dons de revelação, ó Pai, que haja a palavra da sabedoria, que haja a palavra do conhecimento, que haja discernimento de Espíritos, que haja, Senhor, o mover a Tua mão. Nós estamos vivendo o ano do braço estendido do Senhor. Então, Senhor, que o Teu braço se manifeste através de cada corpo local aqui, se manifeste através de cada homem, através de cada mulher e que nós possamos seguir adiante para conquistar aquilo que o Senhor preparou para nós. Porque nós estamos aqui na brecha, estamos na brecha, Senhor, e até que o Senhor volte, nós estaremos aqui cumprindo o nosso chamado para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, cobre com o manto apostólico e profético toda a nossa igreja, todas as igrejas locais, todas as igrejas regionais, os bispos, pastores, presbíteros, diáconos, gera, Senhor, através das bispas, através das pastores, das diaconinas, a unidade do corpo de Cristo. Juntas e medulas bem ajustadas, que seguem para o crescimento da igreja. Liberam também agora uma palavra de prosperidade para as igrejas, uma palavra de milagre para as igrejas, que deste dia em diante, todas possam viver estes sete anos de abundância e dez anos de paz. Que este ano de 2019, os próximos cinco anos e os próximos dez anos, haja algo tão tremendo que contado ninguém acreditará. Mas nós sabemos que foi Deus e será Deus que irá diante de nós. Ele está no comando, em nome de Jesus e a igreja do Senhor, diga amém, amém, e amém. Glórias a Jesus.